Daniel, qual é o melhor estado do país norte-americano para se viver? Qual é, na sua opinião? É o que você vive? É difícil. Eu amo a Flórida. Eu gosto muito da Flórida por uma série de razões. Primeiro, acessos para portos, acessos para aeroportos, proximidade de deslocamento para qualquer lugar do mundo. E se você olhar, Miami, ela está localizada numa coordenada geográfica muito fácil para ir para qualquer lugar do mundo. Eu estou a, basicamente, 8, 9 horas dos principais pontos. Eu saio às 8 da noite, eu chego no dia seguinte de manhã cedinho, consigo trabalhar o dia inteiro, volto e estou no outro dia de manhã cedinho de volta em casa. Mas muitas pessoas gostam do norte dos Estados Unidos. Mas e o clima da Flórida também, né? O clima da Flórida é muito parecido com o nosso. Muito parecido com o Brasil, com a diferença que lá tem ar-condicionado em todo lugar. Pelo amor de Deus, aqui eu passo um calorão quando eu venho. É muito parecido com o clima, é calor praticamente o ano inteiro. Aqui em São Paulo você tem épocas de frio, Miami não. Miami a gente pega 4, 5 dias de frio, frio assim 11 graus, e não mais do que isso. No dia seguinte já está 28, depois sobe para 30 e assim permanece o ano inteiro. Então, tem gente que gosta mais de frio, então eles costumam ir mais para o norte. Ou quando ele pensa em business, ele pensa no negócio dele. É melhor ele estar no norte, de repente com uma fronteira com o Canadá, ele vai querer fazer uma distribuição para um outro país, ele vai querer trabalhar de uma forma mais agressiva. Tem a fronteira com o Canadá. Quando você fala em pegar uma fronteira de um determinado país, você tem a facilidade da exportação do seu produto. Foi por isso que você citou o norte. Foi por isso que eu citei o norte. Às vezes as pessoas escolhem o centro, né? Tem muita gente gostando do Texas. Eu adoro o Texas, amo o Texas. O Texas, na questão logística, é sensacional. Se você pensar em colocar uma distribuidora de alguma coisa no Texas, para mim não existe lugar melhor, porque o Texas você consegue abastecer os Estados Unidos inteiros, tem porto e você consegue chegar com a mercadoria e distribuir essa mercadoria de uma forma muito rápida.